Estudantes das cinco escolas que participam do Parlamento Jovem deste ano se reuniram nesta quarta-feira, 1º de junho, no Colégio São José, Instituto Viana Júnior. Eles analisaram as propostas elaboradas previamente pelas instituições, de acordo com cada um dos subtemas, transporte e trânsito, mobilidade e infraestrutura e participação e controle social. Os estudantes puderam excluir, modificar ou aglutinar uma ideia a outra. Nos três grupos a gente vê o envolvimento e o interesse deles em discutir. Inicialmente as propostas às vezes não vieram de uma forma muito bem elaborada pelas escolas, mas aqui eles estão tendo a oportunidade de rever a redação dessas propostas, melhorar a redação, não só a redação, mas também o conteúdo dessas propostas. Eu acho que aqui é um processo que eles estão passando de aprendizagem dessa dinâmica, eu volto a repetir, de discussão dessas propostas. Doze propostas foram escolhidas pelos alunos e agora elas serão discutidas novamente na plenária municipal, que acontece no dia 8 de junho no plenário da Câmara. A Laila participa pela segunda vez do Parlamento Jovem. Ela acompanha as discussões porque sabe da importância do projeto. Está sendo muito importante pelo conhecimento que eu vou adquirindo, acho que todos nós, e também por a gente fazer parte realmente de decidir aquilo que será feito na mobilidade urbana, que está havendo uma grande necessidade do jovem estar dentro da política e decidir aquilo que é melhor para nós. Obrigado. 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 Obrigado.